Vatapá Alguém cutucou em mim, alguém Hilton Vatapá Hilton Vatapá aqui no Betos Lanch ao fundo Bito Forebe é o chapeiro aqui do Betos Lanch e aqui o Hilton comendo um Vatapá que é Hilton Vatapá Frete Vatapá Frete que tem um caminhão para frete qual é o número Vatapá, aproveita aí 8 7 27 8 8 19 8 7 27 8 8 19 quem quiser fazer frete está aqui o Hilton Vatapá comendo um Vatapá sendo aqui vistoriado pelo melhor chapeiro de Santo Isabel do Pará Bito Forebe que trabalha aqui no Betos Lanches, olha aí esse cara aqui é amigo ou não é Bito? falha alguma coisa com certeza sente-se conosco então tem o caminhão legalizado faz viagem para qualquer parte do Brasil mas no momento aqui no Pará mas eu digo qualquer parte do Brasil porque o caminhão é legalizado caminhão baú sem restrições e essa figura aqui esse é o Bito morador da Pissarreira e o melhor chapista de Santo Isabel chapista profissional não é aquele chapista que está aprendendo meia boca já mais de 30 anos na chapa operando o melhor sanduíche de Santo Isabel do Pará exatamente olha aqui aqui é uma das iguarias do Betos Lanches mas a especialidade do Bito é a chapa na área de hamburgueria quem manja é ele aqui quando eu chego aqui e digo Bito daquele jeito que só você sabe fazer aí ele comanda o pão chapeado a carne bem fritinha eu só não gosto de alface no meio do lanche né pronto, está aqui ó e aqui o vatapá maniçoba é com a nossa amiga Kátia lasanha tudo isso você encontra aqui no Betos Lanches e a sopa e ainda temos a famosa sopa o lamen olha aí churrasco arroz com galinha lasanha vatapá maniçoba e o delivery você pode pedir por delivery que aqui o Betos Lanches te atende e eu esqueci de um detalhe mas o Bito vai dizer sobre a sopa a sopa tradicional de todos os dias mas tem o lamen também né tem isso é especialidade da onde? Betos Lanches pronto aqui quem fala com você é Bito Forebe o melhor chapeiro de Santo Isabel do Pará é 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